Lagoa de Noivo Galinhas não Mas o pato não põe O jogo tem que pôr o pato O pato não põe E se for a pata? A pata põe E galinhas não Agora temos masticado já para a parte das frangas Estamos a esfrangalhar Diz uma coisa, quantos balinhos já feceram o outro? Hoje foi as lajes e ao golva, dois balinhos Como é que isto está a correr? Está a correr bem Acho que a gente passa o sofá O pessoal está se a vestir E o que entraça Igualmente Só uma boa tarde Seu não há maneira de afinar se falar? Se falar nunca mais fica afinada A gente vai ver se se afina Mas se ficar afinada é melhor que quase afinada Há bem que o gajo toque mal Mas o pato é toque afinada Exatamente Está com trabalho Está com trabalho? Eu acho que sim Bom trabalho É senão que estás a fazer um bom trabalho para as comunidades Para os givendes Mas estão lá só à espera Saúde e um abraço Obrigado Saúde Olá 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 Você quer dizer que andas a dar raboçadinho ao pessoal É, o meu trabalho este ano é só dar raboço Ah é? Mas já são dois papéis Também tem chibos Por isso é que estás gordo Estou gordo, não é? Estou gordo é de trobar É verdade Se dá falta Sabes como é que se chama? Um chupa de dois sabores Eu acho que sim É um chupa mesmo Diz aí E aí É pá, vocês estão bem com essa boa expressão É senão que isto está que vai bem, não é? Como está? E aí Vim hoje a ver aí o grupo aí Para matar só dois Ah, vês-te ao bem? É Não vais sair? Está no Nadeu Está no Nadeu? Em princípio Eu vou ser operado à coluna outra vez Depois Estou debaixo Agora tem que estar Fico só nos bastedeiros Ok Ok Obrigado Melhoras para todos Ok, bom carnaval para todos Obrigado Obrigado Cadê-lhes eu? Olha, vou-lhes mostrar aqui O penteado aqui de uma senhora Está aqui no Cabeleiré Como estão a ver Está aqui uma senhora A pentear-se no Cabeleiré Olá, está tudo bem consigo? Fala Sim Não posso falar muito? Não posso à vontade Não pode, não é? Não posso, posso Pode E que tal a Cabeleireira? É, ótimo, não sei se não disse Ok Boa sorte para ti Muito obrigado Tchau Tchau Pois eu Sou louis, vou causar as minhas vótes cocares Vaisnalce Iran Porque acho que isso vai meter água aqui hoje. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Epá, mas está enjoar mal. Puxa, nunca vim enjoar bem. Por que há de ver o Zéu? O Zéu está sempre antes das perdoçadas. Já foi à mesa, não é? É, foi o primeiro áudio. Olha aí, olha aí. Venha ele, venha ele por aqui fora, vamos aqui a ver. Vamos aqui a ver. Oh, seu Zéu, eu sou de bota-se de cana e a pessoa vai a pescar. É, agora trodou-lhe o pescador. Ah é? Costumas pescar lá na Xanoca? Costuma, nunca apanha nada. Deixa ver se no Carnaval apanha alguma coisa. A pessoa já experimentou a pescar com um isca de burro. De? Isca de burro. É, nunca ouvi falar nessa isca, mas deve ser burro. Quanto mais burro, mais peixe. Como é que está a correr-te? Ah pá, a gente pelo menos está-se a divertir agora. Exato também. Claro que depois, à parte do público, às vezes dão a impressão de estarem a gostar, se estão ou não efetivamente, pois também só as pessoas é que poderão dizer, mas normalmente a gente tem tido um acolhimento mais ou menos. A gente tem aqui um bailinho que é o grupo de veteranos de São Bartolomeu. O assunto... A lua na gruta de Natal. Autor do assunto, Hélio Costa. Autor das cantigas, José Liseu. Arranjos musicais, Jerry Sousa. Elementos, 25. E uma duração de 45 minutos. Eu agora queria só pedir a todos, este senhor que escreveu este assunto, já não é muito comum neste Carnaval aparecer nos palcos assuntos escritos por ele. que é o senhor Hélio Costa, onde todos nós devemos muito respeito, onde este senhor, até o dia de hoje, já escreveu 1.314 assuntos para danças ou velhinhos. Eu peço a vocês uma grande salva-os-palmas para este senhor que se chama Hélio Costa. Aplausos Fiz-lhe o convite, ele está cá connosco, mas a esposa está um bocado adoentada e ele não conseguiu, porque eu gostaria que ele estivesse cá connosco. Pronto, em palco temos o bailinho pronto. Vamos a pedal de Ilus e... Como sempre. Aplausos Aplausos Música 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 Carnaval é uma festa Que dá mais cor à terceira Polvoro e ninguém protesta Uma festa como esta Movimenta a ilha inteira Música São sorrisos nossa mesa São do ego a subida Sorrir faz bem com certeza Diz o povo para a tristeza Basta já a nossa vida Música Lua nova nova gente Quando a luz do mundo vemos Quando o quarto acrescente Nesta vida bem se sente Será quando nós crescemos Lua cheia mais brilhante Somos pais a dar conselhos Já adulto de semblante Depois quarto minguante Quando já estamos velhos Um pai que chega velhinho Nem amarra um atilho E após rezar sozinho Lento anda no caminho Pelo braço do seu filho Música Nossos pais terão louvor Por nós suas vidas deram E devemos sem favor De pagar-lhes com amor Tudo o que por nós fizeram Em cidades e aldeias Haja paz, amor e mei-lice Nossos filhos de mãos cheias Sangue bondas nossas veias As bengalas da veia-lice Nossos filhos muito amados São do nosso tronco ramos Com ternura são beijadores Educados e criadores Os exemplos que lhe damos Música 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 Irão ver dois pescadores A pescar olhem no canal Açores Os dois vão ir para a gruta do Natal Em missão de carisma mundial Música Vão pisar o chão lunar Música E na lua terão um grande festim Música Vai ser um tal procriar Música Vão nascer filhos sem ter fim Música 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 Vamos lá, bem sim sim carreira hoje Música Tenho que doar qualquer coisa por meio. Tem peixe para aí? Bem, vamos montar a fazer um lançamento. Está a pegar? Está a pegar? Ah, não, não! Arrebentou a causa? Ficou o aparelho no fundo? Ela, isso parece impossível. Não haver peixe neste mar. Ah, então o peixe está a ficar de bico doce. A isca e o engol estão-se a acabar e ainda não apanharam a esquema que fosse. Nem que fossem uns carapaus mesmo paralíticos. Ora que estou a engolar, estou a engolar com pasta de rissol. Ah, então os peixes estão a ficar com bons pelúteos. Estão a comer a isca e a cagar no iselo. Olha isto aqui. O que é que está? É lá para aquilo que estou a ver mais um dia de pescar em inverno. E tu o que é que vais fazer? Vais pescar com a televisão? Isto não é uma televisão, isto é um sonar. Um sonar. Duas vezes é um russonar. Isto foi feito na cidade inglesa de Oxford. Diz-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. É tudo isso que imaginas, os milhares que isto consegue fazer. Isto consegue tetar a beijo, peixe no fundo no ar e eles a falar e a gemer. É homens, isto é verdade. Isto é mesmo um disparate. Mas onde é que foste arranjar essa brincadeira? Ah, não tem ninguém ouvir. Eu roubei isto num guiado que estava na Baía da Celeveira. Ah, mas isto tem milhão de funções. Isto acusticamente é o topo da engenharia. Ah-me, vá-te cagar com essas invenções. Um tolo que matou o que é que percebe de tecnologia. Para lá, está aqui, neste manual de instruções que eu estou a ler desde meio do dia. Ah-me, para a tua saúde deixa-me é piscar. Tu inventas cada cambalaxe. Se isto não tem fins de ninhos ligados ao fundo do mar, não é que consegues ver os peixes que te lembrares. Ah-me, Afonso, já vais ver. Estás a ver esta mancha vermelha aqui ao pé da minha mão? Estou a ver. Isto, para mim, só pode ser uma abertura a correr atrás de um guiado. Essa mancha pelo seu tamanho e pela zoada que faz e pela hora, isto foi uma moroia que foi ao quarto de banco e deixou-me estar rápido de fora. Olha só... Está vendo isto? Isto é cardume de charrinho a fugir. Viste? Vamos outra vez. Uuuuuh! Ó, ouvi perfeitamente. Mas este charr vai em excesso de ar. Olha, chega para aqui mais isto, uma coisinha. Ó-me, isto não é brincadeira. Agora escuta-me. Este barulho que tu vais ouvir, é uma aloca ou uma tainha. Ouve só estas medeiras. Ah, ah, ah... Ah, lá, isto é... Isto é... Isto é... Isto é... Esteta-se sons iróticas no fundo de uma arma. Estão disparado. Ó-me, vá... Vá mentir para uma casinha. Isto nem é a brota e nem a tainha. Tu diges mentiras que é de encher da panhadeira. Ora lá, eu também tenho uma vizinha. Todos os dias à noitinha ela também germe dessa maneira. Camila traits As noitinhas Astero Infantismo A CIDADE NO BRASIL Estou aqui a pensar, vamos ver se andam baralho. Nunca te vejo muito a trabalhar, toda a vida te vejo a pescar. Tu és meio alérgico ao trabalho. Quanto mais procuro, é mais me atrapar. Mas espera aí, vou-te explicar. E quando quero trabalhar, não me dão trabalho. E também quando me dão trabalho, eu não quero trabalhar. Isso é uma coisa muito complicada. Às vezes também dá-me vontade de trabalhar, que é uma coisa desparatada. Não é só de vez em quando. Ainda dá. E depois dá-me uns arrepios, umas tonturas e uns fósforos frios. Tu não queres ver que a vontade de trabalhar... E vai passando. Ainda dá. É só assim. Sabes que é a ideia que eu tenho? Eu acho que este sonar apanha RTP em suas. Eu vou-me dar isto para RTP em suas. Espere aí. Tu já apanha... Oh! Oh! Já está. Isto está na RTP em suas. Já está. E está nas virtuícias que estás a ver. Tu é craque e taldei um bocadinho as cores. E também não percebes bem o que elas estão a dizer. Ah, mas isto deve ser problema da antiga. Espere aí. Sim. Ah! Ah! Há comenta sacana! O Ministério da Ciência acaba de anunciar, através do seu porta-voz José Mateus Grua, que pela primeira vez Portugal vai simular uma viagem humana por sete dias de autopa... Ah, então outra vez lá, Natal, eu vou apanhar mais. Puta em pé, José. Para quê? Puta em pé, se a gente está a achar alguma coisa para apanhar isso. O que é que vais fazer? Chega mais para lá. O lugar escolhido para a missão pioneira é a Gruta de Natal da Ilha Terceira. Eu porquê posso já explicar? Vamos estar fora da situação. Pai, pui, 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 pui... Oh, motão da Ilha Terceira Aventura Nesta missão a nível internacional Amanhã às dez horas, pui, pui, pui... É lá, mãe, a gente não está a perceber nada. Isto está... Parai, é bom abrir vocês para trás. É bom... O senhor ir para trás, visto de vossa... Agora vamos ouvir isto de princípio. Aventurar nesta emissão a nível internacional, amanhã às 10 horas deve estar junto à entrada da luta de Natal. Este foi o Telejornal. Para todos em geral, um bom Carnaval. Ei, caramba! Boa! Para a lua! É, homem, se eu desparar! Se eu desparar, isso é uma notícia muito boa! É bom, mas para lá. Isso vai ser uma despesa tesa. Não é nada. A Maria Neira leva só 20 anos daqui até Lisboa, não é mais com certeza. Pô, e a distância é mais ou menos igual? É, é, cá nada, ainda é menos. Homem, daqui para o continente é muito mais longe do que daqui para a lua. Imagina a nossa rua. Estou a imaginar. Quantas vezes é que de lá vês Portugal continental? É, cá nunca vi. Ah, e todos os dias a gente vê a lua. Ah, 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 ah. Mas às perto, não tem comparação nenhuma. É, 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 é verdade. Tem comparação nenhuma. Ah, ah, então vai, aproveita, não é para esses mais o pretendendo igual nunca se apanhou? É cá vou, tu não vais. Se não morrões, depois eu vou. Oh, ele disseram que era do lado fora da gruta, não era? Ele disse que era em frente à gruta. Ah, a gruta tá aqui, a Lagoa de Noigra é aqui, a gente também não vai para a Lagoa, a gente vai ficar aqui para na Salaga. Mas ele não disse a boa. Pois a hora que ele disse foi a hora que era para Sérgio. Ih, ih, ou não, ou não Silva, ou não Silva. Nossa, se te basteia aqui quantas queira. Ou não, ou não Silva, ou Silva, ou Silva. Ah pá, olá, ele está aí toda a barba. Um beijinho para a minha prima que está na América de cima. Um beijinho para a prima dele que está então lá por cima. Um abraço para o metido que está na América de Goaz. Um abraço para o tio dele e, olha, eu não digo mais nada porque eu também nunca mudei nada. Oh guys, welcome, welcome. You guys, I'm here. Dr. Michael. Michael. Michael Knight. No, no, Michael Clitoris. I'm Michael Clitoris. Michael Clitoris. Clitoris. Não sei falar inglês. Clitoris. Não sei falar inglês. 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 Tens que dobrar a língua para mim. Clitoris. Clitoris. Michael, é Michael. Michael Clitoris. You are? Ele de língua nunca para grande causa. Oh, well, I'm Michael Clitoris. You are? You are? Ah, sim. Vá-se andá-te para aí. Não sei falar inglês. Hum, não sei falar inglês. Hum, não sei falar inglês. Esta ser a primeira vez. Não, desculpe. Hum, esta ser a vez primeira. Eu vou tentar falar português. Porque a NASA está pela primeira vez na terceira! NASA! A NASA? Quem é a NASA? A NASA é aquela nova que está agora na Rua de São João. Aquela mais festuinha? É a Galvestuinha. Ela leva-te à lua nos tempos. E é... Espera aí... E é de graça? Ah... Estás tão louco, é? Quarenta anos! Quanto chegas lá, sem palavras, monstros... Quando chegas lá, sem palavras, monstros... Ah, ahm... Listen, guys. A NASA... Nós já temos os vossos retratos. Ok? Porque a aparência também pontua. E vocês ser os únicos candidatos a fazer parte da primeira simulação... A Lua! A Lua! A Lua! Oh! Oh Sr. Lua, mas o... Ah! Michael! Michael! Cléterus! 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 Mas há aqui uma coisa que da cabeça não me sai... Ainda bem que isso não te sai da cabeça. Deixa ficar aí. Deixa ficar... Deixa ficar que está lá. Ah, isto é uma confusão total. Afinal, a gente para onde é que vai? É para a Lua ou é para a Gruta de Natal? Não, não, não. Vocês não vão à Lua. É como se lá estivessem tal e qual. Porque dentro da Gruta de Natal existem as mesmas frentes frias. Cold friends? O que é que frentes frias? É mamas lá, mas... Opa, é isto? Estás a ficar-te gelado também? É bom. Ora lá, olha para mim. Deixa-te olhar para a colombo. Tu és mesmo um anormal. Tu não percebes nada de climas e de energias. O que este senhor está a dizer, afinal, é que a Lua está escondida dentro da Gruta de Natal. Sim. E a gente vai para lá para São Os Luias. Ah, não, mas isto é uma grande maravilha, mãe. A terceira vai ficar conhecida ao nível mundial. Pois vai. E a sorte da nossa ilha é que São Miguel também não tem uma Gruta de Natal. Oh, folha, mas o São Miguel de Natal tem. Mas não tem Gruta. Ah, ouvindo, pessoal, vocês vão ser responsáveis e vão colocar a Ilha Terceira no mapa científico. Oh. Ok? Vocês vão ser astronautas análogos dispostos a pro... Análogos? O que é astronautas análogos? Análogos é... Por exemplo, se for para ir para a Lua, tu vais a entrar de culpa atrás. Ah, mas não é queiras. Análogos é um termo científico. Análogos é que estão dispostos a pro... A ciência é brava. Análogos é analgésico. Não, não. Astronautas análogos que estão dispostos a investigar. Ok? E essa missão tem como seu ponto, o mais específico, o vosso corpo à temperatura da Lua se ambientar ao ambiente lunar. Lunar? Lunar. Oh, o ambiente lunar. 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 Ok. Say it again. Lunar. Say it very good English. Mas estás a ficar meio a panelarer. O que é o ambiente lunar? Eu sou tapado de nem qualquer um. Espera lá, eu vou-lhe pergunto lá. Não faz nada, não faz nada. Mas eu também não é assim tanto tolos. Ambiente lunar é... Ah, também não sabes. Ah, mas sei. Ambiente lunar é onde há muitas lulas. Oh, grelhadas como-se bem a tal. E como-se daquilo mesmo sem pé. Quatro ou cinco dias seguidos. Nunca tomas lúbulas. Não é muito e bem forte. Às dias da barba, tem lá lúbulas. Bem belas. Ou então, como o Juásco fez as lúbulas. Ok, 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 ok. Vamos ao trabalho, então? Ao trabalho? Não, 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 para o trabalho não vou, então. Oh, come on. Bom, ahm... Ah, para o sucesso desta missão, há certos critérios que têm que ser cumpridos. Ah, então não faz. Cumpridos? Por não. Cumpridos? Ele, na parte dos critérios... É critérios que... Grãozinho de macarão? Massinha. 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 Ok, ok. Listen, nós vamos passar a chamar o nosso Dr. aqui das idas. Dr. Gasparzão, please do. Dr. Ok, ahm... Ele é doutorado em doutramentos. Ok? Dr. The Astronauts. Nossa, Dr., como está? Ah, está bom? É o meu médico de família? Não. Ah, é, é, claro. Para lá, só é fraternário. Não é fraternário agora. É o malete de família, porque ele faz parte da minha família. Ah, pensava que ele era fraternário. Não, ah, 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 ah. Dr., ah, 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 vamos dar início à inspeção de maneira que todos os requisitos sejam cumpridos, ok? From this, ah, NASA International Mission. You guys, remember, USA, ok? Like, like the flag? USA, come on. You can do USA, 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 USA. USA, come on, guys, USA. There you go. You can do USA? Olha, o que te veio de ser, não há de sair. O que te veio de ser, não há de sair. Por geral, isso foi coisa para a gente ir morrer, o melhor nisso quer começar. Ora bem, tratando-se da primeira simulação que é o planeta Lua, fazemos, independentemente disto dar certo ou não, vamos enviar é o melhor que temos. O melhor que temos é a gente. A gente dos dois. Ou seja, geneticamente, vocês têm que ter capacidade de reprodução, caso haja necessidade. Temos. E como tal, eu preciso saber qual é o estado da vossa virgindade. Oh, 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 conheço-a, conheço-a perfeitamente. Essa virgínia morou uns anos ao pé da gente. Sempre foi uma pessoa de bem. Agora, para lhe dizer a verdade, essa virgindade, só se é uma irmã que ela está, ela tinha uma irmã que era a natividade que tinha uma pastelaria na Rua da Ceia, lembras-te? Pois é, Bernardo, era uma mulher empesada. Ah, estava-se como qualquer um. Agora, essa virgindade, essa virgindade, não estou a ver bem quem é. Bem, eu... Vejam que vocês, afinal, não perceberam nada. O que eu perguntei foi... E preciso de uma resposta acertada. O que é que ele disse? Não é verdade. Isso é tua. A minha, pois. A minha não é virgem nem é ousada, é assim, assim. Mas está muito bem conservada. Oh, ok. E agora, e você? Você ainda não deu bonha? Em termos de virgindade, qual é o seu estado? Está aqui no vinho e fiolha. Parece que nunca foi ousada. Eu emprestei-te uns bilhas, mas não nasce que as tuas ousada. Não, 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 não estou. Está bem, foi um pouco, mas não. E agora, como é que vocês se sentem quanto à parte gastrointestinal? Gastrointestinal, isso tem a ver com as tripas que a gente tem? Exatamente. Mas é mais com a parte funcional. Ah, e cá, estou a cagar muito bom. Uma alternada é que ainda estamos a estudar em ambiente lunar que alimentos é que fazem soltar ou prender os intestinos. A NASA, contudo, já veio aconselhar que os astronautas se devem alimentar é só de beterraba e pepinhos. É só? Beterraba e pepinhos? É lá. Isto é uma testesas. Vai haver fome às carradas. É só da NASA, com certeza. Nunca comeu alcatra nem lá para as grelhadas. E, já agora, vocês sabiam que o pepinho é muito bom para a memória? Ah, é? Para a memória, não sei. Querem saber o que é que aconteceu? É só uma pequenininha história. Aqui, mais ou menos, já há cinco anos, um amigo meu sentou-se em cima de um pepinho e ele nunca mais se esqueceu. É uma sequência. Com um tom de lugar para se sentar, tinha que ser ali. Para o mozá. Para o mozá. É lá. Antes de ficar esquecido, a vida toda. Por exemplo. Ora, eu sempre ouvi dizer, desde pequeno, que o pepinho para o intestino é um veneno. Me entendo. Aqui lhe interfere com as bactérias das fofocas. Por exemplo, minha sogra, quando come pepinho, ela não te dá peitos que é um desatino. Parece uma panela a tomar pipiocas. Uma panela a tomar pipiocas. só uma panela a tomar pipiICE. Eu sou o Hernandes de Chá Ruta, e estou aqui com uma pele instalada, para calçar uma bota de canto, estou numa luta. Cuidado também, já passei nisso. Já estou aqui dentro da gruta. Fome, isto é estudo. Estou com o moito. Estás com o moito? Alguém? 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 Não deve ter! Ei! Ei! Isso até faz! Ei! 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 Estou com o moito! Ei! Ei! Não tem ninguém na luta! 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 Estou cheio de frio! Ei! Ei! Oh, folha! Ahn! Ahn! Está frio! Estás a te ver! Ei! 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 Qual é a face da lua que a gente está? Ahn! Ahn! Não há uma face em que o peixe desova? Ohn! Ohn! steer imp Congratulations!!! Ou a face da lua que o tio? Ehn! Ahn! 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 Isto que cá para mim? Hii! Hii! É lua nova! Ohn! 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 Foste haver a filhinha de Moês? Eiche! 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 A apresentando-me uma prova! Ohn! 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 Oovemos! Ei, ei! Não! Então para a gente! Ei, ei! A lua não! Está ajovo o mesmo que eu! É passo de jeito que eu ensinhei! É passo! Ah! Ah! Par obrigado! Olhouros é tô com um efo! Até que enfim, o universo não concedeu este dia? Por qual eu tanto esparei? Mas, afinal, porque o buraco é que só entrou? Ou, quando... Não o vi quando entrei... Ei, ei! Ei... Calem-se! Sou muito mal! Parem com esse eco! Parem com esse eco! Atrevo-vos a dizer o eco mais uma vez? Sou tão de mal que eu consigo parar o eco! Espereita! Cale-se! Atreve-se! Ela é que manda nisto tudo mesmo! Vos terrestres! E o negócio está a ser terrestre! Não quero ser terrestre! Há de ser uma areste! Calem-se! Está já também muito corroável! Cala-te! Deixem-me falar! Vos terrestres vos conheceis redondamente! Mas existe uma ligação especial entre a Lua e este local! Por isso é que a temperatura do nosso ambiente é sentida aqui na Gruta de Natal! Não disse nada disso à gente! Há? Ele disse há uma coisa disso à gente! É verdade! É verdade! Os moedos... O moedos... O moedos congelou-me! Eu não sei cá que consigo falar! O senhor não disse nada disso à gente! Escutem! Hoje na Lua... Isto vai acabar mal! Isto vai acabar mal! Mais uma coisa... Cala-te! Hoje na Lua... Existem apenas três pessoas! Três! Só! Há visto que dá para fazer uma profissão para levar um andouro! Se for os três não andouro a santinha, vá de banda, tu queres! E para cálice! Se não perceberam que eu sou isso, sou muito mal! O senhor não é mal! É péssimo! Hoje na Lua existem apenas três pessoas! Eu e minhas duas amáveis e dóceis filhas! A minha esposa é esta! Já faleceu! Ei! Calma-te! A saudosa Ireína Baldoas! Fui eu que a matei! Rana! Morreu com uma infecção nas virilhas! Ih! Mas fui eu que a peguei! Oh, folha! Amém! E tem medo que me pede essa infecção? Uma infecção nas virilhas? Um gás! Coça, 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 coça até esforar! Ah, homem! Ei, tem medo! Isto me pede! Queres que eu te ajude a que soar? Não! Isto está a passar! Está a passar! Já estou melhor! Já estou melhor! Está de certeza! De certeza! Eu dou-te uma mão, se quiseres! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Mas aquele senhor disse que havia uma ligação! És pobre e mal agradecido! O senhor disse que havia uma ligação entre a lua e aquiste lugar! Não quero! Exatamente! E foi por essa ligação que eu vim e vos vou levar! Vá, levá! Não, não vai! É muito bom isso! Cala-se! Eu reformulo! Foi por essa ligação que eu vim e vos vou-vos sequestrar! O que é isso, sequestrar? Já sabes o que é sequestrar? Seu-custrar é, por exemplo, eles dizem para ir para um guai e tu não queres, mas tens que aí! És sucustrado para ali! É, olha, eu sou sucustrado quase todos os duias! Para onde? Para o trabalho! Escutem! A lua precisa de homens urgentemente! Olhem! Dois machos, assim como vocês, prontos e aptos a procriar! Ok! Maneira! Que se encha a lua! Com mais gente! Cala-se! Cala-se, Lazeu! Isto é um estupidicho! Isto é um... O que é essa coisa de procriar? 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 É, olha! Espere lá! Espere aí que eu vou-lhe perguntar! Não faz nada! Porque ele é muito mau! Não faz, homem! Procriar, sei o que eu estou a pensar! É para a gente ir para a lua fazer bebés! Para a lua? Eu nunca fiz aqui! E vou fazer para a lua! Ah! Não, não, não! Isto é impossível! Porque até, segundo a nossa lei laboral que a gente tem, segundo o decreto 71 barra qualquer coisa 33, ninguém pode obrigar ninguém a fazer uma coisa que nunca fez! Oh! E o sindicato nisso não perdoa, que além de ser uma responsabilidade, é quase um crime obrigar uma pessoa a fazer bebés contra a sua vontade! Ainda se fosse contra o chão ou contra a parede! Sim! Estou! Uma desgraça! Uma grande desgraça! Algo correu muito mal! E perdemos o contacto com eles! Sim! Aqueles senhores que foram para a gruta de Natal! Desapareceram e ninguém sabe deles! Claro que é uma questão que nos amedronta! Os bombeiros estão a procurar arduamente! Eles já vão escolher uma gruta de ponta a ponta e não encontram sinal de gente! Sim! Estou! Estou! Oh! Deslegou! Estou! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos Ó folha isto deve ser uma delas Isto está a pisco como uma marra preta Parece a ser uma cabrita a saltar canselas E por jeito dos joelhos e das canelas Isto é a causa deste planeta Deve ser Olá, o meu nome é Luna 36 Sejam bem-vindos ao Planeta do Teres Todas as regalias que o universo encerra Vocês meus dois coisas fofinhos Devem ser os dois pombinhos Que meu pai trouxe o Planeta Terra E lá chamou gente fofinhos e fofinhos E a avó folha, embora não seja nada para ir além Mas a rapariga até tem a sua beleza Ei, mas para as antenas que ela tem E já foi casada a certeza Que ideia toda essa tua, não digas coisa que aborreça Ou então as mulheres aqui na lua já nascem com cornos na cabeça Ai, sinto-me seduzida para o teu olhar sereno E a mamãe como adoro os teus cabelos tão sedentes Mas por que será que tu és tão grande? E aquele é tão pequeno? Foram feitos de formas diferentes? Diz a verdade? Vou ter que dizer Diz, diz É quando o meu pai me fez naquele instante A lua estava a quarto-mingolante Por isso é... Por isso é que eu fiquei assim a esta pisca de gente É a melhor lua para capar-te Mateus Sabes, tu até és bonito E para dizer a verdade até te admira Ok Mas eu cá até prefiro Um que seja de quarto crescendo Sou eu Ora lá Eu não me quero armar e ir eu E essa coisa dos tomãs isso não é uma questão de luxo Mas por exemplo Se fosse um tomate coração de boi Este aqui ao meu lado era um tomate de capuço E já agora apresento-vos a minha irmã Irmã? Sim E para conhecimento de vocês Cada uma de nós está virgem pura e sã O nome dela é Luna 33 Oh folha isto é uma coisa muito confusa É que se um é feio a outro abusa Ah mas tu tens uma cara que parece a ser eu à frente de um bar de praça Ah.. Ahó A minha irmã é surda e muda O que é? Ainda por cima, ao melhor se a senhora nos acuda ou meiaça para mim cá nesta desgraça. Eu acho que elas são as duas mães idiosas. Ou és sei, ou não estás a ver. Estamos as duas fomeadas e desejosas para começar a pequeninhar com vocês. Pois é, e a pá falou em fazer com os bebês. Mas tu da algadinha que meias, para engravidarás vás com os moitos. Permite-me discordar. É que devido às energias que recebemos vindas do planeta Urano... Onde é que fica isso? O planeta Urano? O Urano? É a cocaparação ao vejo peruano. Vejo que estão um pouco confusos. Vejo que estão um pouco confusos, mas eu posso esclarecer. É melhor que fores. É que devido às energias que recebemos vindas do planeta Urano, que na verdade está sempre ao ar. É... As mulheres aqui na lua durante um ano, podem engravidar ao menos seis vezes. Seis? Mas recorde, ó Folha, a gente vai ficar entravados para o descrevo. É uma amistade de dois em dois meses uma cria. De dois em dois meses uma cria. E para aquilo que eu estou a ouvir, isso é coisa para a gente ter que trabalhar tanto em dia. Atenção terrestres! Chegou a hora de fundir em vossos corpos celestes. Oh! Agora quem está a ser fundido, já faz! Chegou a hora de fundir em vossos corpos celestes fisicamente. Chegou a hora de fundir em vossos corpos celestes fisicamente. Conforme as leis planetárias e seus trajetos. Cada casal irá copular na sua trajetória a nível gravitacionalmente e dar-me-ão netos. Netos. Muitos netos. Oh Folha, ainda temos solução alguma se não entrar nessa reprodução obrigatória. Ora lá, e se não me viz mais vez nenhuma é senhal quem morreu entalado na trajetória. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 offen A CIDADE NO BRASIL A V generally são 35 A máísal nasceu Agora aprentes são 36 ou appertes A máísal Ele nos cascó máisia Ha! 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 Amém. 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 Obrigado a vocês por terem vindo. Da minha parte, a cada um de vós, levem convosco um carinho especial da minha parte e um grande abraço. E é a melhor forma de vos convidar para o Carnaval do ano que vem. Onde quer que estejam, ou na Gruta do Natal ou na Lua, nunca deixem passar os quatro dias do Carnaval sem virem à sociedade da Vila Nova. Um bom Carnaval a vocês e até para o ano, se Deus quiser. Aplausos. 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 Aplausos.